Eu comecei a tocar de moleque, com sei lá, quatro anos eu já tocava violino, eu comecei no violino com os quatro anos, aí depois eu fui... E violino é difícil, não é, mano? É, mano, pra caralho, tipo, era muito chato, sabe? Eu lembro dos exercícios, eu ficava lá, laranjada, doce... Até você começar a tocar é chato, tá ligado? Porque você tem que pegar a postura, tá ligado? O instrumento é o apoio, aqui é mais na mão, né? Tipo, aqui o negócio é mais pra você olhar, tá ligado? Quantas cordas tem o violino? Mas o violino tem três, tem de três e tem de quatro, tá ligado? Tem o violino, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, aí vai subindo pra viola, tá ligado? Caralho! Aí tem o violoncelo e o contrabaixo, né? Mas é tudo da mesma família, tipo, piano, violino, sax, é tudo família das cordas, então é a mesma leitura, tá ligado? Contrabaixo, aí os metais e percussão que é um pouco diferente. Mas, enfim, eu não gostava, mano, era muito, tipo, serelépe, eu queria tocar bateria, meus primos eram tudo percussionistas. Um bagulho mais de energia, assim, né, mas... Meu tio era do originais do samba, então meus primos eram tudo do samba, tá ligado? Então, tipo, eu não queria ficar tocando violino, mano, tá ligado? Aí, tipo, mas eu gostava de música. Mas, tipo, sua mãe que te colocou no violino, assim, pra... Na verdade, não foi bem minha mãe, tá ligado? Minha mãe ajudou, porque, né, moleque, passava ali no médico, né, o... Pediatra, que já é psicólogo, eu sempre fui muito hiperativo. Então, pra dar uma segurada, eu põe num negócio de música. E minha mãe, como na igreja ela fazia o coral, a regente do coral, ela dava aula de violino. Entendi. E o filhinho dela era muito amigo dele, tá ligado? Então, era uma forma da gente brincar ali e tal, e fazer aula. Era o que tava mais acessível naquele momento, mais ao alcance, né? Mas eu sempre escapava, ia pro órgão, ia pra bateria, moleque, né? O cara, tipo, não queria o violino de jeito nenhum. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.